Olá, alunos do primeiro ano! Essa é a nossa atividade de artes. Na última aula, estudamos o tema animais nos objetos de arte e produzimos um objeto utilitário. Vamos continuar investigando a presença dos animais na arte. Vamos conhecer o projeto Cow Parade, Cow de Vaca e Parade de Desfile, um desfile de vaca. Vocês vão ver que a Cow Parade é o maior evento de arte ao céu aberto do mundo. Os artistas selecionados usam como suporte para sua arte uma escultura de vaca, feita de fibra de vidro em tamanho natural. Vamos conhecer um pouquinho desse projeto aqui no Brasil? Cow Parade, o sucesso das vaquinhas. Em 1998, os olhos suíços foram os primeiros a se encantarem com as vaquinhas. Depois elas atravessaram o Atlântico, aterrissaram na América, em Chicago, e logo 500 vaquinhas já tomavam conta das movimentadas ruas de Nova York, consagrando o evento como a maior exposição de arte de rua do mundo. Depois elas viajaram para a Ásia, África, Oceania e Europa. E em 2005, finalmente a Top Trends trouxe a Cow Parade para a América do Sul. De repente, as ruas foram tomadas por vacas. As esculturas fizeram grande sucesso por aqui. O povo brasileiro, povo extremamente criativo e de tradições folclóricas, artes e cores, abraçou com carinho a ideia da Cow Parade. Já são sete anos de exposições. Além da valorização da arte. Do grande papel social. Do entretenimento gratuito, que reverbera nas mídias sociais. Das diversas oportunidades de patrocínio, de que nosso objetivo de levar a arte para todas as cidades do Brasil está sendo cumprido. Assim é a Cow Parade. Agora é sua vez. Vamos criar um projeto, um desenho, de uma vaca, pensando que poderíamos participar do projeto Cow Parade. Para fazer a sua vaca, você poderá usar como base o molde que eu estou enviando. Você pode copiar ou imprimir. Você também pode buscar em revistas, imagens de vaca, onde você pode usar de molde. E também pode buscar no YouTube, digitando lá no campo de busca, desenhando vaca. Vai aparecer vários vídeos ensinando você a desenhar uma vaca. Seja criativo, faça uma vaca diferente, alegre e bem colorida. Então, essa é a nossa atividade. Eu vou dar duas aulas para vocês. Nessas próximas duas semanas de aulas não presenciais. O resultado da atividade, você que já está tendo acesso à plataforma do Google Sala de Aula, nossa nova plataforma de estudos, vai poder estar enviando por lá. Ainda, essa atividade ainda pode ser enviada por e-mail ou pelo WhatsApp, por enquanto, até que todos consigam se adaptar à nova plataforma. Mas quem conseguir, já envia por lá. É muito importante que vocês comecem a utilizar a plataforma Google Sala de Aula. Bom trabalho a todos. Um beijo da professora Edeli.